Oi pessoal, tudo bem? Há muito tempo eu gostaria de fazer algum vídeo que fosse instrutivo e falasse sobre os locais onde Krishna e Rada fizeram seus passatempos infantis. Talvez fique um pouco incompleto porque toda a informação que eu tenho são de viagens e de livros que eu li. Mas, se você que estiver assistindo tiver alguma informação a mais, comenta aqui embaixo e compartilhe com todo mundo, tá bom? Então começando, eu gostaria de falar sobre Ravala. É conhecido como local espiritual devido à associação da deusa divina Shri Matiradharani. Na verdade, é o local de nascimento de Shri Matiradharani nesse mundo. Anteriormente, a aldeia era conhecida como Mukarvali. E ela está localizada a 4 quilômetros ao sul da vila de Gokul, Mahavan, o local de nascimento do Sr. Krishna. Há um pequeno templo dedicado ao Sr. Krishna e Rada, com o nome de Lari Lilao. As divindades do templo, acredita-se que foram estabelecidas por Vyajanaba, o neto de Krishna. Isso cerca de 5 mil anos atrás. De acordo com as lendas, Nanda Maharaja, o pai adotivo de Krishna, que vivia em Nanda Gaon, e Vishabana Maharaj, o pai de Radharani, eram bons amigos e não tinham filhos. Ambos decidiram se mudar para perto das margens do rio Yamuna. Então, o rei Nanda mudou de Nanda Gaon para Gokula. E Vishabana mudou de Barchana para Gavalo, que era muito perto do rio Yamuna. Certa manhã, quando Vishabana foi para o rio Yamuna para tomar banho, ele viu uma linda flor de lótus. É um passatempo que eu já contei aqui, mas não custa lembrar, né? E quando ele viu essa flor de lótus no meio do rio, naquela flor de lótus, estava deitada uma pequena e extremamente bela menina. O brilho de sua teça dourada estava ofuscando o brilho de milhões de sóis. Vishabana ficou completamente hipnotizado pela beleza daquela criança. E desejou alcançá-la. De repente, o Sr. Brahma apareceu diante de Vishabana e explicou-lhe que na sua vida anterior, ele se chamava Suchandra. E sua esposa atual, Kirtida, era conhecida como Kalavati. E ambos haviam realizado severas austeridades por milhares de anos, desejando ter a deusa Lakshmi na forma de filha. Satisfeito com as orações, o Sr. Brahma os abençoou, de tal forma que eles pudessem satisfazer esse desejo. Então, a deusa Lakshmi apareceu nessa terra na forma de sua filha, chamada Shumatiradharani. Abençoado pelo Sr. Brahma, Vishabana Maharaja, levou aquela menina até sua casa e entregou a sua esposa, Kirtida, que ficou muito feliz ao ver aquele anjinho. O casal logo organizou os rituais celigiosos para fazer doações aos sacerdotes e suas orações em homenagem ao nascimento de sua linda filha. Logo, todos perceberam que a menina não conseguia abrir os olhos e emitir nenhum som e talvez fosse cega, surda e muda, que eu também já contei essa história no canal. De repente, Narada Muni vem um araval para ter a visão piedosa de Shumatiradharani e a manifestação perfeita do amor e devoção. Ao avistar Adharani, Narada Muni prestou suas reverências e colocou em volta do seu berço um colar cravejado de pedras preciosas. Ele baixou a cabeça diante daquela menina divina e com emoções amorosas em seu coração, lágrimas caíam de seus olhos e ele se encantou com a glória de Shumatiradharani. Sabendo da preocupação de Vishabano em relação à criança, Narada Muni aconselhou a organizar uma grande cerimônia, celebrando o nascimento da menina. Ele também instruiu a convidar todos de Gokula e Raval para as celebrações. Vishabano então convidou todos, incluindo seu querido amigo Nanda, junto com sua família. No dia das comemorações, Nanda vem a Raval, junto com sua esposa, Yashoda, e trouxe também seu filho, chamado Krishna, para parabenizar os pais abençoados pelo nascimento de uma criança tão adorável. Quando ambos os pais estavam discutindo seus assuntos, logo o pequeno Krishna rastejou até o berço de Shumatiradharani e colocou seu rosto de lótus diante de Shumatiradharani. Percebendo que o rosto de seu amado Krishna estava na sua frente, Shumatiradharani abriu seus olhos porque ela não queria ver mais ninguém nesse mundo materialista além de seu amado Krishna. Cheia de sentimentos estáticos, ela começou a chorar e quando todos ali viram esses maravilhosos passatempos do Sr. Krishna, Irada, todos ficaram muito felizes e celebraram o nascimento daquela menina.